Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao BuzzTalk de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é saúde mental no esporte, entre outros assuntos, mas principalmente saúde mental no esporte. Nossa convidada do dia é a Amanda Ciaramicoli. Exato, é certo, certinho. Amanda, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Conseguimos marcar esse dia finalmente. Verdade. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, então a Amanda é só para... Eu vou dar uma resumida, depois eu vou pedir para a Amanda explicar como que ela chegou, onde ela está hoje, porque tem muita coisa, né? Eu vi que você é formada em Direito, Técnica em Recursos Humanos, Psicanalista, Especialista em Análise Comportamental e de Competências, Master Coach ou Treinadora Mental de Atletas com Especialização em Neuroplasticidade, Neurociência, Psiquiatria Nutricional e Nutrição Esportiva, tá certo? Isso. Faltou alguma coisa? Não. Na verdade é tudo para encher linguiça, vamos falar, né? Não, é muita coisa. O que vale até na prática, né? Mas tudo isso, formação mesmo de faculdade é Direito? É a Nutrição Direito. Ah, a Nutrição foi ser formada também. Ah, legal. E como que você chegou no esporte? Como que você foi do Direito para o... Nossa, foi uma coisa muito louca. É, imagina. O que que acontece, né? Eu trabalho desde muito nova. A vida começou cedo, sabe? Comecei a trabalhar desde muito nova. E até por algumas questões de infância, alguns problemas na infância, tipo abuso sexual, coisas nesse sentido, então eu comecei a adoecer também muito cedo. Então a primeira crise de pânico que eu tive foi com os meus 16 anos, que eu me recorde. Mas assim, naquela época ninguém falava disso, ninguém sabia o que era e tal, e a vida seguia, né? Então eu trabalhava, estudava, desde muito nova. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já trabalhava em uma empresa grande, já tinha meu salário, já tinha tudo. Você é daqui de São Paulo? Estou. É? Tá. Estou daqui. E aí eu nunca tinha aquela coisa, né? Putz, deixar o trabalho, o salário ali, já estava meio que adaptado àquilo para voltar para estágio. E eu gostava muito do direito criminal, né? Amava o direito criminal. Até o dia que eu fui conhecer um presídio de verdade, ali numa excursão da faculdade, falei, não, desencana. Não é para mim. E eu continuei no meu trabalho, então eu nunca usei o direito. Quando eu... E aí depois disso eu entrei numa instituição financeira, grande aqui, né? A maior, tipo, do país, assim. E eu trabalhava na área comercial. Então eu cuidava de muitas agências bancárias, de vários produtos, 14 produtos, enfim. E aí foi quando eu comecei a adoecer de verdade. Aí eu falei, tipo, eu só sabia... Adoecer que você diz... Adoecer emocionalmente. Emocionalmente. Exato. E eu sempre fui meio contra remédio, sabe? Tipo, não quero, não... E aí eu ia em médico, o médico falava, tô, pá, remédio, blá, 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 pra dormir, pra acordar, pra... Eu falava, cara, não é possível que ninguém consegue me explicar o que eu tinha. Era tudo na química, não tinha... E na época eu lia sobre, tipo, síndrome do pânico, coisas assim. E eu não conseguia ter muito uma referência. Porque a minha crise, ela dava... Cada hora ela era de uma forma. Então tem hora que eu chorava, tem hora que eu queria sair do lugar. Tem hora que eu largava carro, tipo, no meio da marginal, assim. Nossa. E eu só tinha uma certeza. Eu não queria mais fazer o que eu fazia. O quê? Não sabia. Enfim, aí o tempo foi passando e eu fui piorando, né? As crises foram aumentando, tudo. Tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela falou assim, meu, vamos fazer um curso de coaching? Eu falei, ah, qualquer coisa, que você me chama até brigadeiro, né? Qualquer coisa eu faço, porque eu preciso mesmo pensar em outra coisa. E aí eu fui. Na época, assim, o mundo corporativo já tava... Só falava de coaching. Só falava de coaching no mundo corporativo, né? E ninguém entendia muito ao certo o que era. Eu falei, ah, beleza, vamos começar a estudar. E aí fui. Primeiro tempo, assim, é uma coisa que me ajudou muito também, né? Não que tenha me ajudado na ansiedade ou nas crises em si, mas me ajudou a fazer um monte de descobertas ali que eu nunca imaginei passar. E ela falou assim, ah, vamos então... Vamos abrir uma empresa disso pra essa consultoria. Na época, a gente já tinha muita experiência, né? A gente tocava grandes equipes, assim, no mercado financeiro. Inclusive, não tem aí, mas tipo assim, CPA 10, CPA 20. A gente tem esses cursos da Ambima também, né? E eu falei, ah, vamos, mas a gente precisa procurar um nicho, né? Eu sou contra o mais do mesmo, sabe? Eu não gosto. Eu falo, tipo, não dá. Não dá pra ser mais do mesmo. Vamos pensar em alguma área. Vamos inovar, vamos ver alguma coisa. Vamos ver, porque assim, no mundo corporativo só se fala disso. E eu não quero o mundo corporativo. Eu só tinha essa certeza, não quero. Aí tá bom, ah, o que é esporte? Ah, tá bom, esporte. Nunca fui atleta, assim. Fui federada pelo BCN lá quando eu era, tipo, bem criança, assim. No vôlei, mas só, né? Eu falei, ah, tá bom, esporte. Vamos começar por onde? E aí a gente começou a estudar. Mas você já tinha feito... Na época eu tinha uma sócia. Você já tinha feito o curso de coaching ou ainda não? Já tinha feito. Ah, tá. Vários cursos de coaching nesse meio tempo. Eu comecei com aquele primeiro e emendei outros, assim, por curiosidade mesmo. E cada um seguia uma linha, sabe? E até hoje é assim, né? Dependendo da escola que você vai, você tem algumas metodologias, né? Diferentes, enfim. E na época, como ela era minha sócia, a gente, propositalmente, cada uma foi pra um lugar, né? Pra entender um pouco do mercado de uma forma geral e ver se existia possibilidade de complemento. Não, a gente ainda tava somente estudando mesmo. Ah, tá. Entendi, entendi. É. E aí, depois que a gente decidiu, então, né? Ir pra área do esporte, a gente precisava entender do esporte, enfim. A gente tinha vontade, estudo e uma veia comercial muito forte. Conhecia nada no esporte. Nunca fui atleta, não tinha relação com nenhum atleta, nada. Nem acompanhar, não era... A gente assistia, tipo, ah, tá ali, sabe? Sim, sim. Não era nada relevante. Que, né, pudesse despertar algo nesse sentido. Foi muito mais estratégico do que qualquer coisa. E aí, enfim, simplesmente decidimos que íamos começar no Corinthians. Simples assim. Não sabia nem com quem falar, né? Por isso que eu falo aquela frase, né? Se você não sabe que é impossível, de fato, vai lá e faz, né? É, exato. E de fato, funcionou. Porque a gente ficou muito tempo pra conseguir uma reunião no Corinthians. Não sabia com quem falava, tá? Até que deu certo. Chegamos no Corinthians em um dia, ali no Parque São Jorge. As pessoas não sabiam nem pronunciar coaching no meio do esporte, do futebol. E no dia seguinte, nós já estávamos ali dentro do... Mas espera, você chegou no Corinthians, mas assim, bateu na porta e falou... Pra apresentar a cara e a coragem. Vamos apresentar pra você um projeto. E você nunca tinha trabalhado com ninguém, assim, nenhum indivíduo. Já tinha atendido, a gente tinha atendido uma multinacional, mas no ramo de PR, assim, de relações e tal, públicas, né? Mas nada voltado pro esporte. A gente tinha feito alguns trabalhos, mas no mundo corporativo, de fato, que era onde a gente era inserida, né? Onde estávamos inseridas. E aí, no Corinthians, a gente foi em um dia. No dia seguinte, a gente já estava ali falando com a diretoria profissional pra apresentar pra eles, tipo assim, foi muito rápido, né? Não deu certo no profissional, mas a gente começou ali e fechamos um trabalho com as categorias de base do Corinthians. E aí foi onde você começa a entender e aí você começa a se especializar no esporte e no futebol. Aí tivemos um problema ali na época, né? De cunho totalmente político. E foi bom que foi no começo, então percebi de fato, né? Onde que era, como que era, enfim. E aí começou o trabalho. E nisso, você conhece uma pessoa que indica a outra. Disso a gente foi fazer um trabalho na Ponte Preta. Mas era um trabalho... Isso que você fazia com os times era um trabalho coletivo. Sempre coletivo. Sempre coletivo. O trabalho coletivo, até hoje, eu faço. Falar assim, Amanda, o que você enxerga e entende por trabalho coletivo? Pra mim, trabalho coletivo, ele é um estímulo. Sempre ele dá um estímulo, mas ele não promove uma mudança. Ele abre uma porta ali. Pra quem tá interessado naquilo, também não é pra todo mundo. Você não atinge todos. Pra quem se identifica, né? Exatamente. Quem vê aquilo e fala assim, cacete. Faz sentido pra mim. Tô sofrendo disso. Exato. É isso, vou olhar. E até hoje eu faço, mas assim, eu acredito mesmo no trabalho individual. Pra mim é o que funciona. E aí eu comecei a entender e perceber também o quão falho era somente você fazer um processo de coaching e querer que aquilo resultasse em uma grande mudança. Foi aí por conta disso que vieram as outras formações, os outros cursos, as outras especializações pra, de fato, fazer um complemento. Porque só o coaching em si, falando mal de jeito nenhum. Mas, a meu ver, é um trabalho que precisa de um complemento. Então, foi por conta disso que fui estudar e tudo, e entender muito mais. E tem essas outras formações. Então, hoje, o trabalho é pautado no desenvolvimento cognitivo. E aqui, falo de competências, por exemplo, cognitivas, que eles possuem altas demandas dentro de competições, por exemplo, tomada de decisão, reação, atenção, controle inibitório, visão periférica, memória de trabalho. São essas competências que são treinadas, tanto com treinos específicos pra parte cognitiva, quanto também alguns treinos que envolvem essa questão da neuroplasticidade voltada pro comportamento. Essa parte cognitiva você faz? Faz. Faz parte do seu... Exato, faz parte do meu atendimento. O segundo pilar é o pilar de comportamento. O coaching fala muito disso, de autoconhecimento e do comportamento em si, de você entender o perfil. E aí, aqui, é onde eu analiso do atleta a vida dele como um todo. Então, assim, como que são as relações? Tem perfil de liderança ou não? Como que é a relação com os amigos? O comportamento fora ali do clube? Enfim, aqui é a vida como um todo. Aí vem o terceiro pilar, que é o pilar de emoção mesmo, as causas emocionais. Então, onde tem a ansiedade, o estresse, as frustrações, a pressão. E aí, é muito individual pra cada um deles. É total individual. E agora, entrando aí com o quarto pilar que a nutrição proporciona, que é a parte da nutri-metabolômica, que é onde você entende que existem diversos tipos de comportamento e até mesmo questões emocionais que são oriundas de vias metabólicas. Então, aí sim, o trabalho, ele fica extremamente completo, porque você consegue pegar um trabalho de cunho emocional, mental e atender ele por todas as... É, um pacote inteiro, né? Você tá em quase todos os... Exatamente, porque assim, não adianta, por exemplo, um atleta falar assim, ah, Amanda, eu preciso melhorar a minha parte emocional. E aí você vai fazer uma anamnese com o atleta e ele não dorme bem. Tipo, vamos olhar pro pequeno também, que é importante. Então, o indivíduo, ele é um todo, né? Então, quando a gente fala... E aí, quando eu comecei isso lá atrás, muito... Tipo, ninguém ouvia falar. Eu te falei, não sabiam nem pronunciar o que era. Hoje, a gente já vê um movimento muito grande. Muitas pessoas já falando e a validação, muita gente entendendo a importância disso. Mas, ainda assim, você precisa desses quatro pilares pra que o trabalho emocional, ele atenda o indivíduo e melhore, promove a mudança mesmo. Promova, né? A mudança mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, só questões emocionais, ainda assim, a meu ver, é incompleto. Precisa também fazer toda essa análise metabólica pra que você, de fato, consiga coroar e... Entender onde tá a semente do problema ali. Exatamente. Qual que é a diferença, assim, do que você faz, não de tudo, né? Obviamente, mas da parte mais psicológica do que você faz pra uma psicologia mesmo. Uma psicóloga, por exemplo. É que, assim, hoje, por conta da minha formação na psicanálise, então, eu sou apta a atender transtornos emocionais. Coisa que um coach somente não é. Então, a psicanálise, ela promove isso. Por quê? Porque você entende muito mais ali de questões emocionais. Então, por exemplo, há um atleta que ele tem um quadro de depressão e procura uma análise pra fazer um processo de psicanálise em si. Então, você aborda e aprofunda mais em questões emocionais, aonde não é uma seara, por exemplo, de um coach ou de um treinador mental. Nem pode, né? É uma responsabilidade muito grande você falar de questões emocionais fazendo um trabalho somente de coaching, por exemplo. Então, é essa a diferença. Então, por conta dessa formação, eu consigo atender nesses dois ambientes. E nem é todo mundo que precisa. Tem atletas que eu faço um trabalho mais voltado à parte cognitiva, de fato. Que aí vem por conta da neurociências, né? Tem atletas que precisam de um olhar mais voltado pra essa parte emocional, porque, de fato, ele está extremamente abalado. Tem atleta que não. Que se você corrige ali uma questão nutricional, uma via metabólica, ele consegue já achar o caminho. Então, é muito respeitando a individualidade. O fato é, você trabalhando com a questão cognitiva, automaticamente você está trabalhando também com a parte emocional. Elas estão interligadas. Todas elas, na verdade, né? Tanto o comportamento quanto a emoção e quanto a parte cognitiva. Todas estão interligadas. Mas aí é onde você não entra e não aprofunda. Então, você faz um treino mental cognitivo, você está trabalhando ali, por exemplo, reação, atenção. São treinos e estímulos específicos pra isso que acaba refletindo ali na parte emocional também. A parte cognitiva é uma parte mais físico, não é ou não? É a parte de aprendizado, né? É toda a parte de aprendizado e de memorização. Então, a parte cognitiva, ela está voltada a isso. Então, quando você fala assim, ah, um atleta hoje está até em moda, né? Muita gente falando que o atleta precisa, a tomada de decisão no esporte. A tomada de decisão, ela é uma competência cognitiva e é treinável. Só que pra você ter uma boa tomada de decisão, você precisa ter atenção. Que também é outra competência cognitiva. Então, elas também estão interligadas, né? E eu falo que hoje, por exemplo, a gente... Uma das competências mais escassas que temos é a atenção. Tudo toma atenção. Estamos aqui conversando, o celular apita, você vai querer olhar. E pro atleta não é diferente, né? Então, isso são questões cognitivas que são treinadas e que acabam refletindo na performance dele. E pra eles, tá acontecendo muita coisa, né? Mesmo muito. Ao mesmo tempo. Principalmente, esses de alta performance ou de alto nível, imagina, você tá num estádio com 40 mil pessoas, sei lá, quantas mil pessoas, o técnico falando, o cara da esquina, não sei o quê. Então, é muita informação, muita crítica, muita palpite. E o processamento é muito rápido também, porque tem o tempo correto, né? Você processar tudo isso, apesar de ter estudos que nos mostram que são 300 milissegundos que acontece tudo isso dentro do cérebro, ele consegue treinar porque, ah, tô conduzindo a bola ali, eu posso fazer várias coisas. Recuar, posso driblar, posso finalizar, posso... Enfim, se eu demoro a fazer, eu perco o tempo ali da bola, da jogada. Tem que colocar a cabeça antes do movimento, né? Mais pra frente, pensar antes, porque senão, na hora que ele decidiu fazer, o cara já roubou a bola, ou sei lá, já... Exato, perdeu o tempo, né? E sempre é assim, né? Algumas pessoas falam que o atleta, de uma forma geral, ele pensa, decide e executa. O pensar acontece primeiramente na mente, né? Decidir também. A execução só acontece porque você teve um comando ali que seu cérebro deu pro sistema nervoso, né? Então, tá tudo na cabeça. Eu defendo a bandeira, né? O esporte começa no cérebro e não tem como ser diferente. Nossa, o esporte é incrível. Eu trabalhei com um piloto de automobilismo. É inacreditável, assim. A cabeça é 70%, 80% de tudo, assim. Você não tem cabeça, cara. Você pode ser o melhor do mundo. Você não vai conseguir sair do lugar, assim. Pra eles é super importante a reação, por exemplo. Extremamente, extremamente. Mas é mais a autoconfiança do que assim... Porque é tanta adrenalina que tá rolando que a parte de reflexo e essas coisas acaba sendo mais natural. Mas, putz, meu, psicológico é inacreditável, assim. Você vê ali que tá acabando, né? E você olha pro retrovisor, você vê a pessoa na sua cola ali, né? Alguns me relatam isso. Eu sei que o cara tá atrás. Pensa pra essa molecada. Os caras começam a correr com, sei lá, sete anos. Vai virar profissional lá com 18 anos. Mas a competição no automobilismo é um esporte muito individual, né? É o cara dentro do carro e, assim, ele tem uma equipe, mas o primeiro competidor dele é o companheiro de equipe dele. No futebol você tem 11 colegas ou caras do seu time. Quem perder, perdeu todo mundo. Ganhou, ganhou todo mundo. No automobilismo, o seu primeiro competidor é o cara que tá sentado no carro do lado. E, cara, se você não consegue ganhar do cara, a cabeça vai pro saco. Um tenta ferrar o outro. Competitividade é grande, né? Competitividade é muito grande. Então, requer muita atenção e muita calma e paciência. E essa retomada, né? Depois que você perde essa retomada. Depois que tá tudo errado, que você se preparou um tempão. É isso aí onde entra o trabalho. Não só pra que você consiga sustentar, né? Essa questão da confiança ali no momento. Mas que você também tenha essa retomada rápida, né? Não fica ali muito tempo girando em torno do que aconteceu, né? É, se eu pegar, por exemplo... Não sei se você acompanha a Fórmula 1, mas o Daniel Richardo, um canadense não. Ele é australiano. Cara, ele é puta piloto bom e tal. Mudou de equipe, foi pra uma equipe que ele não se encaixou na equipe. E aí, meu, virou uma bola de neve. Ele foi demitido. Saiu da Fórmula 1, não tá mais lá. E quando entra nesse ciclo é muito ruim, né? Muito. Muito ruim. Porque a mente, ela é... Eu falo, a gente precisa tomar cuidado, né? Com as coisas que a gente pensa também. Porque a mente, às vezes, ela não é legal com a gente, né? Eu falo que... E falo isso pros atletas também. É como acontece um episódio novo, né? Você criou ali, de maneira bem grosseira, explicando, né? Você criou ali uma conexão neural. Como o cérebro, ele tem dificuldade de entender o que você tá vivendo e do que você tá imaginando. Não é uma dificuldade. Se você imagina, dependendo ali do teor que você faz, essa imagem, o cérebro, ele vai te fazer com que você tenha aí uma descarga hormonal como se estivesse acontecendo. Então, aquilo é real. Quem disse que não, né? E aí, você acontece ali o fato. Então, perdeu. Aí você vai pro... E aí, falando do atleta de futebol, né? Vai pro vestiário. Lembra do que aconteceu. Então, aquela conexão que foi criada, ela vai ficando mais forte. Aí você chega em casa, fala com a esposa, ou liga pra alguém, ou depois vem o empresário e você vai dormir e fica pensando. Aquela conexão criada que você viveu uma vez, você já alimentou ela, tipo, mais umas cem vezes depois daquilo. E o cérebro entende e fala, putz, isso aqui é importante. O que eu faço? Eu coloco em evidência. Então, é muito fácil você cair nesse viés negativo por conta de um ocorrido. Depois que você caiu disso, né? Não administrou, é muito fácil perder o controle. É, o piloto que eu trabalhei, a primeira temporada que eu trabalhei com ele, foi a Fórmula 4 inglesa. Meu, assim, as primeiras quatro corridas, ele ou batia, ela terminava em penúltimo, assim. A gente começou a fazer um trabalho psicológico com ele, com um psicólogo lá na Inglaterra. Começou a ganhar, assim, da quinta corrida pra frente. Mas, assim, é impressionante. Tipo, com o mesmo carro, mesma equipe, mesmas pessoas. Não mudou nada, só a cabeça dele. Só a cabeça dele. Não, só não, né? Só, é, exato. Tipo, um item. Foi um item. Mudou esse item aí, que é o mais importante. Mas quem que foi, assim, um caso muito interessante que você trabalhou? Tipo, assim, que você... Ah, eu sou suspeita a falar, porque eu... Como o envolvimento é grande, né? Assim, você acaba entendendo muito da vida da pessoa, da batalha dela, da luta. Então, falar pra você é um caso que foi, tipo, importante. Todos são. Cada um tem a sua história, assim, né? Cada um tem. Mas, assim, ah, já peguei, por exemplo, atletas que... Ah, tavam muito mal. Tipo, atletas que... Ah, manda, eu vou bater o carro, assim. Penso em bater o carro no poste. Tá brincando. Atletas que, por exemplo, tavam super mal e depois... Sem fazer gol, tipo, mais de ano. Depois, em uma partida, faz três gols. Então, tem... Nossa. Tem muitas histórias, assim. Ah, um específico... Tipo, não tem. Cada um tem a sua... Sim. O seu ponto, assim. Eu falo que, no final das contas, eu sou a maior torcedora deles, porque... É... Às vezes, eles falam coisas pra mim que não falam pra pai, não falam pra mãe, não falam pra esposa, não falam pra ninguém, né? Então, você acaba criando um vínculo. Então, eu sou a maior torcedora deles ali, e você entende a história ali, a batalha que é emocionalmente dizendo ou não, né? Então... E você acompanha... Você chega a acompanhar há muito tempo os atletas? Ou é uma coisa um pouco mais pontual, assim? Depende. Já tive atletas que eu acompanhei por mais de dois anos, três, atletas que são seis meses... Mas quanto tempo você começou a fazer isso? Faz oito anos. Oito anos. Oito anos. Então, tem um pouco de cada coisa, assim. Tem atletas que... Que não é todo mundo que precisa. Tem atletas que eles voltam pro trilho super fácil, sabe? Então, você passa ali as ferramentas, você passa o caminho, eles... Tum! E aí, eles conseguem e entendem. Porque esse é o ponto principal, né? Eu falo que a profissão escolhida, a pressão é item de série. Todos os esportes, de uma forma geral. Então, se sente pressionado a hora que inicia, porque eu preciso fazer acontecer. E quando acontece, também é uma pressão muito grande em sustentar aquilo, né? Pressão no início, pressão... Você tá lá na Copa do Mundo, chutar um pênalti, tá pressionado. O importante é entender por que eu me sinto pressionado, né? Obviamente, saindo dessa questão óbvia, né? Que é porque eu tô numa Copa, né? Enfim, ou chutar um pênalti. E mais do que isso, o que eu faço quando eu me sinto pressionado? Porque é isso que faz a diferença. Então, é o que eu faço quando eu sinto essa pressão. E a partir do momento que você descobre isso, você consegue aplicar, né? Alguns conseguem aplicar isso como se fosse uma fórmula pra vida. Outros precisam de um acompanhamento. Outros precisam de um outro tipo de trabalho. Normalmente, por exemplo, quando é pela psicanálise, os atletas levam mais tempo, porque é algo mais profundo, né? Mas, enfim, mas assim, falar uma média, são sete meses de um acompanhamento. Assim, onde a gente já começa a perceber, de fato, uma mudança. E essa pressão que os jogadores sentem, geralmente, qual que é o motivo principal? Ou é sempre muito individual? Ó, eu arrisco a dizer que muito disso vem pela infância, assim. Porque, e muito do que a gente sente, muito das questões que a gente carrega aí emocionalmente, são ancoradas, se assim podemos falar, na infância, né? Então, tem atletas que começam a administrar com essa questão de cobrança, insegurança. Preciso dar certo e fazer acontecer. Isso é desde muito cedo. E aí, isso vem, ele vem lidando, ele vem lidando com isso. E aí, a hora, no momento que ele mais precisa dele mesmo, que é a hora que ele tem uma grande oportunidade, ou é a hora que ele tá ali tendo visibilidade, que é onde isso vem à tona, assim, essa parte emocional. Ela, é como se, tipo, agora eu não consigo mais aguentar, né? E aí, é onde estoura a bomba. Mas, eu falo, assim, que... Eu também sou mãe, né? É óbvio. E, assim, óbvio que eu falo no sentido de que a gente quer o melhor pro filho. Não que o pai e a mãe errem ou façam por mal. Não, muitas vezes a gente erra querendo acertar. Mas, muitas vezes, essa falta de confiança, ou esse problema que o atleta tem lá na frente, eles acontecem desde muito cedo. Então, é o que eu falo, assim, a confiança do seu filho no futebol ou em qualquer esporte começa dentro da sua casa. É, eu vi que você tem uma super aula pra pais de atletas. Exato. É, pra mim, assim, pra mim não, né? Pra automobilismo, cara, assim, os pais são... Assim, não 100%, mas na grande maioria, os pais são os piores inimigos do filho, né? Do piloto, do atleta. É uma pressão tão grande, e até porque é muito caro, né? Então, assim, tem muita gente que abdica de muita coisa, vem de casa, o cacete, pra colocar o filho pra correr, e aí, meu, é uma pressão muito forte, assim. Então, tem vezes que você precisa chegar e falar, meu, não dá pra você ir pra essa corrida. Tipo, não dá, senão ele não vai funcionar, assim. É muito difícil, assim. Na época de Freud mesmo, já explicava, né? Algumas pessoas que eram tidas ali como psicóticos, né? Tirava ali do núcleo familiar, e a pessoa rapidamente voltava a ser considerada. A pessoa saudável, né? Emocionalmente, mas isso, infelizmente, acontece. É, não, um dos pilotos que eu trabalhei, assim, ele saía pra pista, ia testar, dava umas voltas, não ia tão bem. Cara, ele chegava no boxe, ele olhava pra cara do pai dele, você via que a feição dele já muda, assim, na hora. Você já fala, meu, puta merda, não era pra esse cara estar aqui, tipo, ele não precisa disso agora, sabe? No futebol também é assim, viu? É, no futebol, acho que tem até uma pressão, até meio que contrária, né? De ele meio que se sentindo a obrigação de sustentar, de chegar num ponto que ele tem que sustentar a família, assim, não dele estar cumprindo uma obrigação só de performar, né? De entrega, né? De entrega, exato. Eu sou alicerce, né? Exato. Se eu der errado, minha família vai continuar na merda, não sei o quê. E a gente vê que, além dessa questão da cobrança, ainda tem um outro lado que é muito importante, né? Muitas vezes, o atleta, por exemplo, mora lá no Nordeste, no Norte do país, e ele passa em um clube pra jogar lá na região Sul. Neste momento, existe ali já a separação familiar. Então, se é família que tem irmãos, né? O pai, a mãe, normalmente vai ou o pai ou a mãe com o atleta, e a outra parte, ou a mãe ou o pai, ficam longe com os demais irmãos, né? Isso, naturalmente, pra uma criança já é algo que mexe. Por quê? Porque você fez ali, mesmo que ele tá indo em busca do sonho, tudo bem. Aí chega lá, o adulto também sente falta. O pai ou a mãe que vai, também sente falta do outro lado. Muitas vezes deixa negócio, ou deixa emprego. E aí, por exemplo, se tinha uma composição familiar onde você tinha duas rendas, de repente você passa a ter uma só. E aí você tinha duas rendas e uma casa, agora você tem uma renda e duas casas. Então, naturalmente, já existe aí essa questão de diminuição de renda. Aí chega lá, assim, a mãe tá longe com saudade, já o dinheiro pouco, e aí começa a cobrança, porque daí começa a ver que o menino não tá... Não é mais aquele destaque, é tudo aquilo que imaginava, porque é muito difícil, né? Não é algo simples. E eles precisam performar sempre. Aí já vê que não é bem aquilo, aí já começa a cobrar. Porque não, olha só o que aconteceu, olha só o que a gente fez, olha onde a gente tá. E aí o menino que já tem, todos nós carregamos essa autocobrança, já vem a outra cobrança em cima. E aí começa, né? Ou essa ainda é uma situação boa, que existe uma renda. Quando acontece essa questão... Com quem não tem. Com quem não tem. Então eu simplesmente vou, porque eu vou acompanhar o sonho do meu filho, e vou procurar um trabalho ali. Então é uma situação muito... Nessa aula que você dá pra pais de atletas, qual que é o fundamento dela? Você fala, meu, some da vida dele. Deixa ele trabalhar. Dá mais, né? Não, mas... Some da vida dele, mas com uma educação. Sim, com educação. Mas é fazer com que o pai entenda todo o processo emocional. A gente tem o desenvolvimento das funções executivas. Qual é o impacto que frases, ou que essas questões que são colocadas, tem na vida do atleta, no desenvolvimento dele. Então é muito mais nessa linha de conscientização, e por incrível que pareça, essa aula foi uma demanda dos próprios pais. Porque eu sempre atendi só atleta. Mas aí os pais começaram a me demandar isso. E quando eu fui ver, tinham muitos fazendo a mesma demanda. Então há espaço, né? Então é muito mais nesse sentido de acompanhamento e conscientização. Porque também não é fácil ser pai de atleta. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. E aí eu falo do universo onde eu estou inserido aqui, é o futebol. É muito difícil. Porque você vê aquilo que o filho é o que você tem, o que você mais ama. Ao mesmo tempo que você quer proteger, você sabe que você tem que fazer ir. E é um cenário hostil, né? De certa forma, no sentido de... Não é nem hostil a palavra, mas é um cenário de pressão. Naturalmente. É um cenário de emoção à flor da pele. É um cenário que nem todos chegam. A gente sabe que hoje é 1%. Então o pai também sempre tem muita dúvida. Será que é o certo eu investir? Será que é o errado eu falar que não? Não sabe o que faz. Acaba indo pela emoção. E quando vai pela emoção, totalmente acaba se perdendo. Então eles também buscam esse apoio, sabe? É, não. Com certeza. Isso ajuda. Você devia falar com os pais de pilotos. Com certeza vai ajudar muito. Sabia que lá também era desse jeito, assim, tão intenso. Não, é muito intenso. Tá louco. É muito, assim. Literalmente, o pai é o pior inimigo do piloto, assim. De 95%, o pai é uma âncora, sabe? É uma pressão muito forte. E eu acho que é muito pela questão financeira. Porque a maioria deles estão correndo sem ter dinheiro, entre aspas. Todo mundo é caro pra cacete. Não tem uma supercondição. Não tem uma supercondição. O pai tá, sei lá, se financiando pra conseguir fazer o filho correr. Então, assim, se aquilo não der certo, quebrou o pai que tinha uma certa grana. Então, assim, é uma pressão muito profissional, sabe? Assim, de investimento mesmo. Então, pesa muito pros pilotos. E são os moleques de 14, 15 anos. O cara não entende nem nada, né? E qual é o percentual, assim, que chega e vira? Putz. Futebol é 1 e lá. Tem ideia? Pensa assim. O sonho de todo piloto é ser piloto de Fórmula 1. Mas a gente categoriza com pilotos e pilotos profissionais. Pilotos profissionais é o piloto que ganha pra correr em qualquer lugar. Seja turismo, estoque caro, cacete A4. Fórmula 1 são 20 vagas. Que se rodar duas por ano é muito. Hoje em dia, com o nível que estão os pilotos, chega até a ser menos que isso. Assim, de entrar dois pilotos por ano, novos. E o automobilismo é uma escada muito rápida. Mais ou menos, mas é muito rápida. A partir do momento que você sai do kart, você tem Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Você pode, cara, você pode ser campeão na Fórmula 4, campeão na Fórmula 3, campeão na Fórmula 2. Se não tiver uma vaga pra você, você pode perder o tempo ali. Então, assim, se é campeão da Fórmula 2, se você não vai conseguir uma vaga na Fórmula 1, você não pode fazer Fórmula 2 de novo. Depois de ser campeão, você não pode fazer duas vezes. E aí te colocam lá fora, vão te colocar pra correr em outro lugar. Você vai ser piloto profissional e tal. Mas, meu, a porcentagem de pilotos que viram profissionais... Na verdade, a porcentagem de pilotos que chegam até o fim da carreira de automobilismo, antes de virar profissional, é muito baixa. Porque é muito caro. Começa a ficar muito caro. Imagina, um piloto de Fórmula 3, vai... Um piloto de Fórmula 3, que tem 17, 16 anos, custa 2 milhões de euros por ano, uma temporada, mais ou menos. Então, chega uma hora que, meu, a água bate na bunda e parou. E vai seguir a vida. Tem que cortar, né? A porcentagem é muito, muito baixa. Muito. É bem ingrato. O automobilismo é muito ingrato, assim. Às vezes, você pode ser muito bom e não chegar em lugar nenhum. Você vê muita desistência. Invertemos, né? O que eu tô perguntando agora. Mas você vê muita desistência por questões emocionais, de fato. Tipo, não dou conta e... Não quero mais isso pra minha vida. Porque, claramente, você percebe ali... Acontece. Acontece bastante. É que eles acabam criando uma casca bem grossa desde pequeno. Porque é uma pressão muito forte desde o começo. Assim, o kart é muito ingrato, uma pressão muito forte. Muito competitivo, né? É, mas... A questão de desistência, não tanto, porque muitos dos pilotos estão lá porque o pai quer que ele esteja lá. Entendi. Porque o começo de um piloto é o pai que gosta. O pai que gosta de automobilismo e fala, meu, vou gastar uma grana pra um moleque andar de kart. Só que a partir dali, já começou a ser um investimento. Então, o menino já sente uma pressão de retornar, de devolver, sabe? Pro cara. Pro pai, né? No caso. Então, a desistência em si não existe tanto. Chega até a hora que o pai não aguenta mais. Ou que, tipo, puta, não vou conseguir chegar na Fórmula 1, vou parar de correr porque o meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Aí, esses pilotos aí, você já exclui, assim, porque ou você é apaixonado por ser piloto, apaixonado por automobilismo e você vai ser piloto profissional, seja de Indy, seja de Nascar, seja de turismo, do que for, ou nem vai, porque a chance de você conseguir chegar é muito pequena, é muito ingrato e se você tem essa cabeça de ser piloto de Fórmula 1 por ser piloto de Fórmula 1, não dá certo, sabe? Não dá certo. Até porque você chega lá, você vai ver que não é é do caralho ser piloto de Fórmula 1, é do caralho ser piloto de Fórmula 1. Mas não é um puta trabalho. É difícil pra cacete. É um puta trabalho, assim, se você não performar 100% do tempo, eu digo que é até um pouco mais difícil do que jogador de futebol, porque o cara pode ser, ele pode ser o melhor, pode pegar um dia que ele tá jogando meio mal, ou ele é substituído, ou o time consegue fazer um papel, você consegue... Uma adaptação, né? É, você consegue diluir um pouco esse déficit dele. Piloto de automobilismo, não. Piloto de Fórmula 1, assim, não existe um dia, puta, acordei de amor, torci o pé, você torceu o pé, você não vai correr. É você por você, né? Correu, o carro vai ficar parado, não vai entrar um piloto ali. Então, o psicológico, a demanda psicológica de um piloto geral, assim, é muito grande. É uma carga emocional gigante, energia mesmo. Imagina, os pilotos de Fórmula 1 são 23 coisas no ano, são 23 finais de semana que o cara tá em algum canto do mundo, andando num bicho que é uma... te suga energia, te suga fisicamente. Fisicamente, principalmente. É muito puxado. Mas... Em todo esporte, você tem uma carga emocional muito forte, né? É, se for pra nível profissional, né? Não tem... Acho que... É. É uma exigência forte mesmo. É. De ter que performar, de ter que entregar, e não tem tempo, né? De muito desenvolvimento, você tem que performar bem sempre. É, você tem que estar sempre no mesmo nível. É, exato. Mas ainda assim, você sustentar isso, e você vê, tipo assim, milhões de pessoas ali torcendo, comentando, né? Querendo e buscando, enfim, aumenta a carga, né? É muito pesado, muito puxado. E, assim, é muito da maneira que administra também, né? Tem atleta que você vê, tipo, nem todo mundo precisa. Tem atleta, alguns, que tá tudo certo. Nossa, é. Tem uns que são muito... Tem uns que... Parece que já tem aquilo ali... Nasce natural. Exato. Nasceu daquele jeito. E não precisa mesmo passar por isso. Fala no futebol, né? Outros, não. Outros, desde muito cedo, eles já sentem esse impacto de maneira muito forte. É o que a gente tá falando. 9, 10, 11, 12 anos. Já tá... Já tá sentindo ali... Ah, o atleta de treino. Treina muito bem na hora de competir, não consegue. É... É complexo. É complexo. E você pega bastante atleta nessa fase, assim? Categoria de base, sim. Será que tá saindo do treino pra ir pro campo? Eu acredito muito na formação do atleta. É. Eu acho que é importante que corriga-se ali, né? Porque quando você já vem ali crescendo e desenvolvendo essa parte emocional, com certeza você... A hora que você chegar, a hora que bater ali na porta a oportunidade, você já tem uma outra estrutura pra lidar com aquilo. Então, eu não atendia muito. Hoje em dia, a demanda tá muito alta. Muito. Aumentou muito a demanda de profissionais aí na formação, né? Na categoria de base que buscam. É... Claro que isso também veio por conta do movimento, né? Que agora se fala muito disso. E até os próprios clubes já estão começando a ter um olhar pra isso também. É... Mas essa demanda aumentou muito. A procura pela categoria de base, assim, de trabalho emocional tem aumentado muito. Às vezes, até porque o pai... Como o pai entende que ele não tem essa maturidade e aí ele entende que o filho também não tem. Ele acha que o filho também não tem. Então, ele já procura. Outros, de fato, precisam. E outros, de fato, ah, tô ali pra prevenção e também tá tudo certo, sabe? E geralmente vem através do pai? Na categoria de base, sim. O time avisa. É um outro que vem, assim, por conta de time. Outros, por conta dos empresários. Ah, tá. Entendi. Alguns meninos... O próprio empresário procura porque ele vê ali, é... Neste menino, um grande potencial. Porém, entende que a confiança ali no momento da competição ela não tá 100%. E aí, pra eles, não é vantagem. Então, alguns atletas, os empresários procuram o trabalho. Outros, os pais e outros, os... os clubes. Menos. Até porque não são todos. Alguns clubes, eles já possuem um trabalho de um psicólogo dentro do clube, um assistente social. Sim, né? Geralmente, ele já tem... Agora, tem aumentado, né? Não são todos os clubes. Alguns já tem. É, os de alto nível, né? Geralmente, tem algum tipo de... Mesmo assim, não são todos. É, achei que tinha mais. Mesmo assim, não são todos. Mas aí, quando tem dentro do clube, eles passam ali. Mas eu tenho visto, assim, que alguns atletas... E até... Tristes, assim, podemos falar, né? Porque alguns falam assim, ah, ele tem a estrutura do psicólogo dentro do clube. Mas ele não procura. Eles se sentem com receio. Parece que... Ah, não sei. Depois fala. Claro que não vai falar, né? Isso acontece com todo mundo. Até quem não é esportista, né? Tipo, até alguém não... Esse preconceito, né? Parece que o profissional vai ali levar alguma coisa que você está passando para a diretoria ou que isso serve para a sua avaliação ali dentro do clube. E, na verdade, não. Nem isso, né? Também, às vezes, achar que está... Estou testando minha incompetência aqui para o clube. Não, não. E para ele mesmo, às vezes, acha que... Putz, meu. Por eu estar falando com, sei lá, com um psicólogo é porque eu estou com algum problema. Não quero estar com algum problema. É, é um preconceito. É, exato. Não quero estar, sabe? Não, não preciso disso, né? Não quero estar doente. Assim, não que seja uma doença, mas não quero estar doente. Não quero estar com gripe, sabe? Aí depois, até que chega uma hora que não consegue, né? É. Chega uma hora que não tem como. É. Você vai... E esse é o pior cenário, sabia? Você fala, putz, não quero. Não reconheço. Não, não aceito. Exato. Aí você nega, nega, nega. Passa um tempo, você sente de novo. Nega. Quando você vai, é porque já está, tipo, no limite. Já está no limite. Então, a bola de neve está grande. Já está grande. Esse é o pior. Eu falo, não precisa disso. É tão simples, é tão leve. A gente faz uma sessão com atividades práticas, assim, sabe? Também. Não precisa... Não são só reflexões, ou só momentos. Tem os atletas que a gente faz, por exemplo, até o Zanocelo do Santos, ele deu uma matéria alguns anos atrás, falando, ah, manda a pet pra que eu faça desenho com os pés. Tipo, coisa simples, assim. A gente trabalha muito com a inibição de campo visual, trabalha muito com membros não dominantes, com essa questão mesmo de trazer mais pro momento presente. Isso ajuda na cognição, né? Na parte cognitiva. pra parte cognitiva. Então, vamos quebrar, né, esse preconceito que existe aí com esse trabalho e fazer com que quanto mais pessoas tenham acesso ou quanto antes você, né, o atleta tiver acesso quando precisa, melhor pra ele. Você tem alguma preferência, assim, obviamente você não escolhe, mas você tem alguma preferência de trabalhar com jovens atletas ou atletas formados? São diferentes, né, assim, obviamente. São trabalhos completamente diferentes. São trabalhos diferentes e necessidades diferentes de uma forma geral. O atleta, quando ele já chegou no profissional, ele é... E até, de fato, né, os adultos, de uma forma geral, são mais resistentes. porque você já viveu muita coisa. Então, o que você tem, o que você acredita, o que você carrega de crença já tá muito ali mais forte, né, mais enraizado. E pra você abrir mão de algumas coisas ou entender alguns conceitos de um ponto de vista diferente é mais difícil. Mudar alguma coisa na sua vida. Já a formação, é o... Você percebe que a evolução você enxerga, assim, de uma forma diferente. O andar, né? A evolução do trabalho você enxerga alguns casos de forma mais rápida. Ou eles conseguem ter um entendimento diferente. Ou então, eles acreditam mais, assim, né, em alguns processos que aquele treino, que aquilo é importante pra você. Eles já sabem que é. Então, eles sabem não. Eles acreditam que é e eles executam. Agora, o profissional, a gente tem essa, assim, um pouco, essa resistência um pouco maior. É, até porque o jovem tá aprendendo, né? Então, é um negócio novo pra ele. Ele não vai ter que mudar um jeito que ele já tem ou algo do tipo, né? É, que fez ele chegar lá, né? É. Porque o profissional, tipo, meu, eu cheguei aqui, assim. Agora vem, por que que eu preciso, né? Eu, de repente... Pensa a tia aí que tá falando pra eu mudar no parácio de comer. Nossa, aí você acabou comigo, né? Ah, desculpa. Muita merda. Não, né? Eu tô com sentido pejorativo de propósito. Pelo amor, né? Chegando a idade, eu tava pensando, faço aniversário semana que vem. Eu falei, caraca. Não, não. Pelo amor de Deus. Não tô falando pela idade. Eu falei, tipo, essa pessoa que vem tem que mudar a minha vida. Tem mesmo esse ser humano aí. Eu entendi. O... Cacete, eu ia te perguntar alguma coisa agora. Agora eu te deixei sem graça, né? Eu fiquei um pouco sem graça, mas eu vou... Não, sem graça teve que ficar eu, né? Eu aditinho. Eu tô falando essa... Não, não. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu ia falar... Eu ia te perguntar alguma coisa sobre o que você tava falando e eu esqueci. Você perguntou sobre o trabalho, né? Se é mais fácil fazer com a categoria de base ou os profissionais. E existe mesmo essa diferença de cenário. Claro que, por exemplo, tem um atleta profissional que eu atendo e ele é super... Assim, foi super rápido o processo com ele. Super rápido. Ele pegou, tipo, tudo, assim. Ele voltou até... Semana passada, ele falou, Amanda, já voltei a estudar, consegui concluir ensino médio. Nossa, até quase chorei, assim, né? Eu não... Não, ele tinha parado de estudar e voltou. Então, assim, ele conseguiu voltar pro rumo e isso mudou a vida dele. Não só fora do campo, mas também dentro. Então, isso é incrível. Alguns são mais rápidos. É que vai muito da individualidade de cada um, né? Ah, lembrei o que eu ia te perguntar. Você terminou de falar? Desculpa. Sim, tá vendo? Eu só fiz essa coisa pra você lembrar. Não, a aceitação, assim, do seu trabalho é muito boa. Tipo, por exemplo, geralmente com os jovens, né? Com os mais velhos, eles sempre têm respeito e tudo mais. Não questão de falta de respeito, mas, assim, de... Ele realmente... Começar a falar, meu, não vai funcionar, não quero saber disso, sabe? O pai colocou ele nisso ou, geralmente, os moleques, eles aceitam bem? É. O ponto é, se o atleta não aceita, eu não atendo. Uhum. Porque eu sei que não vai virar em nada. Sim, ele tem que ter vontade. É isso. Então, sempre, quando vem a demanda de pai ou de empresário, o empresário fala, o pai gosta, eu sempre falo, vamos conversar, eu quero conversar com o atleta. Primeiro, para que ele minimamente conheça a Amanda, entenda a proposta de trabalho, quem sou eu, o que eu vou fazer ali, qual é o processo. Segundo, para que eu consiga entender qual é a disposição. Claro que, a gente, não estou nem falando de muitos crianças, porque muito criança eu não atendo também, porque não enxergo que ainda exista uma necessidade em muitos casos. Mas, se minimamente a gente percebe que o atleta, ele não está envolvido, ele não está inserido, ele... Não adianta, assim. Não está se forçando. A gente vai perder tempo, o pai vai perder dinheiro e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu sempre sou muito clara com o pai, com a mãe ou com o empresário nesse sentido. E acontece muito? Não acontece muito, mas acontece. Assim, sei lá, a cada 30 atletas, um. Acontece. Ah, pouquíssimo. Acontece, sim. Pouquíssimo, assim, né? Mas, quando acontece, é intenso, porque você vê que, às vezes, é nesse ponto que você até identifica o quanto que o atleta está disposto a, de fato, ser atleta ou se é por conta de uma cobrança de pai e mãe, porque isso acontece também. E aí você consegue identificar isso. Mas, assim, normalmente, eles são super receptivos, principalmente nessa faixa etária na formação, foi o que você disse, eles estão aprendendo. Então, tudo que tiver ali que ajude, eles começam a perceber que isso faz diferença, de fato. Eu tenho um atleta que eu atendo, ele não é do Brasil, ele é de fora. E ele, assim, ele era super resistente a alguns processos, assim, mais de momento presente, de atenção, de respiração. Ele falava, não, para, isso daí não rola, tal. E aí, ele começou com o processo de respiração, né? Aceitou ali o que a gente formulou, né? Como uma ferramenta para ele, uma estratégia. E na semana que ele fez, ele conseguiu fazer dois gols. E ele já fazia um tempo que não fazia, jogou tudo. ele falou, só me falta ser por causa disso, sabe? Então, eles brincam nessa, eu falei, tá vendo, você não acreditava. Mas, assim, é tudo muito leve. O trabalho precisa ser leve. Se não tem essa leveza, essa confiança, não funciona. E eu faço questão de dizer isso e de falar isso. Claro que a gente tem técnicas para que essa relação de confiança, ela vai se estabelecendo com o tempo. Você vai ter um entrosamento, né? Com certeza. E uma confiança muito grande. Confiança total. Tanto eles, na Amanda, e eu neles. Então, a gente cria um vínculo. Por isso que eu falo, sou o maior fã de todos. Mas precisa ter essa relação de confiança bem estabelecida. Mas, eles vão vendo o resultado de algumas coisas. É claro que eu não vou falar, ah, ele fez gol só por causa da respiração. Não. É um contexto todo. Mas eu falo que são as pequenas pedras, né? A gente precisa olhar para elas, porque elas fazem parte de um todo. Então, eu falo, ninguém tropeça em pedra grande. e a pedra grande você enxerga, você desvia, você pula, enfim. A gente precisa voltar nossa atenção, muitas vezes, para as pequenas pedras do dia a dia. O que é isso? Ah, é um momento de respiração que eu faço aqui. É um momento que eu consigo antecipar meu horário de sono. É algo que eu faço para melhorar a qualidade de sono. É uma ferramenta, uma proposta que eu começo a entender aqui. Eu mudo, então, a minha forma de agir. E aí, quando você vê, putz, eu tive uma mudança significativa. É um trabalho cognitivo que você não fazia ali, não dava bola, e você começa a fazer. Então, é um monte de pequenas coisas que junto você consegue ter uma melhora. Nisso que você trabalha, a confiança, se ele não confia, ele te vê como um inimigo, né? É, não tem o menor sentido. Tem o menor sentido. Até porque, assim, eu falo que todos nós carregamos as nossas máscaras, né? A gente vive com elas. Você aqui mostra o que você quer, o que você, né, está disposto, o que você consegue mostrar, que muitas vezes é muito diferente do que está ali por trás da máscara. Só que essa máscara, normalmente, ela cai quando você está exposto a um momento emocional de grande tensão. E aí, é onde a gente vê, né, de fato, o que está por trás daquilo. Se a gente não tem uma relação de confiança numa sessão, ele me apresenta o que? As máscaras. Ah, está tudo bem. Não, está super confiante. E aí, não... Então, assim, ah, eu acompanho treinos, eu acompanho jogos. Nisso, a gente entende também o que caiu de máscara ali. Mas, é muito melhor quando ele já tira a máscara e já consegue, e a gente consegue entrar ali por trás dela para fazer o trabalho. Exato. E é muito louco. Eu fui acompanhar um treino de um atleta do São Paulo há uns anos atrás. E fui acompanhar o treino. E aí, eu cheguei, fiquei sentada, tal, eles estavam treinando. Eu olhei para o atleta, ele estava de pé. Eu falei, alguma coisa não está bem. Pela postura, pelo falar, a postura ali, a gesticulação. Eu ainda tinha uma pessoa comigo, eu falei, ele não está bem. Nossa, por que? Eu falei, ele não está. Está bom. Beleza. Saiu, vamos conversar, eu falei, quem está pegando? O que aconteceu aí? Você não está bem? Mas, está na cara? A gente enxerga por trás do real ali, porque a gente tem estudo, técnica para isso. Mas, quando eles, nem sempre eu estou ali no treino. Então, ele precisa também ter essa sensibilidade, essa confiança de falar, Amanda, hoje está, está isso, pensei isso. E entender que isso não é, não é ruim. Ele ir até você, né? Não é porque eu sou ruim, ou porque eu estou doente, ou porque eu não tenho confiança. Não é, por nada é, porque simplesmente todos somos assim, todos somos assim. Você acorda todo dia bem? Não. Tem dia que está o caco, vai aqui gravar, vai falar, putz, que eu vou falar. Não é? Normal. mas a pessoa precisa derrubar muitas vezes o ego para que ela acesse isso, né? Eu vi que você tem um, eu não sei se é um curso, alguma coisa de análise comportamental, não é? Ou não? É, não, a análise comportamental, ela faz parte do processo, quando eu faço, né? O curso que eu tenho lá do Atleta Inabalável, não sei se é isso que você está se referindo. Não, é o que eu vi, quer ver, o especialista em análise comportamental e de competências, aí tem um Inkscape Publishing. Isso, na verdade, esse curso e essa análise é feita dentro do processo. Então, o que eu faço de análise, né? Básico, assim, é a análise de comportamento, análise cognitiva, onde eu consigo ter parâmetros. Por exemplo, eu pego o Daniel e coloco ele comparado com outros atletas da mesma modalidade esportiva e da mesma faixa etária. Então, eu consigo, dentro dessa avaliação, extrair, por exemplo, como é que está em relação dele à performance cognitiva geral, a atenção, a reação, o controle de impulsividade, né? Que é o controle inibitório e a tomada de decisão. Então, nesses índices, eu tenho uma foto onde eu junto com a minha avaliação, mesmo clínica ali, de atendimento. Então, é a avaliação de comportamento, a avaliação cognitiva e eu aplico nos atletas de futebol uma avaliação tática, onde eu consigo ali os 12 princípios táticos do atleta. Ah, o que tem a ver o seu trabalho com a parte tática? A grosso modo, nenhum. E eu falo abertamente, às vezes o pessoal fala, Amanda, tem algum atleta? Aí eu falo, gente, a minha análise tática é zero, né? Mas, o que eu avalio ali? Porque essa ferramenta, ela traz a competência, a interpretação do atleta na parte tática e também um tempo de resposta para cada índice. Então, se o atleta tem, por exemplo, um nível alto de conhecimento tático, mas um nível alto de resposta, tem alguma coisa errada? E pode ser que seja a confiança, a reação. E é aí onde eu trabalho para quê? Para que essa linha ela se distancie. Eu melhore a parte tática, que daí eu treino o que ele faz, mas que eu diminua o meu tempo de resposta, ou seja, eu melhore a minha reação e muitas vezes a minha confiança, que daí a gente faz esse link. Então, a gente trabalha dessa forma também. São essas avaliações. E aí na parte de nutrição, você chega a guiar a nutrição do atleta? O que acontece? A minha parte nutricional, eu tenho um sócio, uma sociedade onde a gente tem um estúdio onde a gente trabalha com metabolômica. e aí o que que faz? explica, explica. A metabolômica é o quarto pilar que eu comentei aqui, que é onde você acessa e você faz com o atleta o mapeamento das vias metabólicas dele. Então, aqui, assim, lá tem o nutricionista que faz a prescrição para o atleta que quer, até porque muitos atletas já vêm com acompanhamento nutricional do clube e aí não interfere, ele segue o que é passado ali e tal, mas muito voltado para a parte emocional. Claro que lá nesse estúdio, nessa empresa que eu sou sócia, faz também esse acompanhamento físico, faz todo o desenvolvimento, mas para os atletas que querem. O que eu faço relacionado à nutrição é o simples. Então, assim, quando o atleta já vem com acompanhamento nutricional é melhorar sono, isso a gente faz com alguns alimentos, com algumas coisas mais simples, é melhorar a questão hídrica, a questão de ingesta de água, mas sim a parte metabólica. Então, aí a gente faz um exame específico metabólico, não é para todos os atletas, a gente consegue identificar vias metabólicas e aí a gente faz um acompanhamento multidisciplinar para tratar exatamente o que é. Nem sempre são questões nutricionais. Então, aí a gente tem parceiros médicos, sócios médicos, onde eles fazem prescrições, precisa fazer um outro tipo de exame. A suplementação o nutricionista pode passar, pode prescrição e é mais tranquilo, mas é avaliar mesmo um atleta como um todo. Às vezes precisa de alguma coisa mais específica, a gente consegue acompanhar, mas o meu olhar para essa parte da nutrição é a nutri-metabolômica, a neuronutrição que a gente fala, que é o quanto que o que você come, o quanto que essa parte metabólica está interferindo no seu comportamento e na sua saúde emocional. Então, nesse pilar específico a gente olha para isso. Tem outra perna que dá entre as outras questões que são os outros serviços ali agregados, mas o trabalho em si ele é voltado para isso. Entendi. Eu estava com um negócio na cabeça uma hora quando você falou dos pais, já aconteceu de tipo você identificar num atleta que aquele esporte não é para ele ou que ele realmente não quer e aí você vira para o pai e fala, meu, ele não quer jogar ou sei lá, ele não quer ele não está afim. Sim. Só está aqui porque você quer. Exato. Não falo assim, né, diretamente, desse jeito, mas sim, chama o pai e a mãe e conversa. Normalmente quando é atleta mais jovem assim, né, pré-adolescente e adolescente eu faço conversas periódicas com os pais ou quando os pais acham que precisa falar comigo a gente conversa sempre para fazer alguns alinhamentos. É importante que o pai esteja também nunca vou levar para o pai olha, o seu filho fala isso, trouxe isso jamais, mas fazer alguns alinhamentos até porque muitas vezes eu identifico isso, né, ou é o pai que cobra muito. É, exato, ele está com muita pressão, ele só está aqui porque você está impressionando. E claramente assim, tem a Leza falando, mas eu gosto de basquete. A pergunta que não quer falar, tá bom, você entrou na competição de futebol assim, se fosse a competição de basquete entraria assim? É, não. você vai entender, as pessoas falam nas entrelinhas, né, e aí você vai identificando, e aí, claramente, o menino está ali por conta do pai. É triste, é triste, porque está investindo ali e você vê que uma hora a corda arrebenta, né, conversa com o pai, reavalia, você faz com que a pessoa entenda também alguns pontos, pondere algumas coisas, algumas questões. Teve um atleta que eu atendi que ele, de fato, falou, Amanda, foi libertador, assim, nesse sentido, porque eu não quero, não quero mais. Então, ele já era, tipo, quase assim, virando a fase profissional, ele já tinha 18 anos, mas ele, até então, ele arrastou uma vida sem falar com o pai, sem falar com a mãe, nem nada, até que... Mas ele sempre nunca quis ou foi você meio que que acordou, tipo... Não, ele nunca quis, só que ele não tinha a autonomia de falar, putz, eu não quero, não é isso. E aí, quando foi esse putz, foi de, tipo assim, buscar essa identidade que talvez não fosse tão difícil falar que não quer, né? Nunca é tarde. Exato, e assim, está super cedo, tipo, você pega um menino de 18 anos, tem gente que muda de profissão igual, né, eu mesma fiz, mudei de profissão quantos anos? Eu mudei de profissão 15 vezes em... Entendeu? E está tudo certo, né? O bom é que você dá tempo de estudar, ainda fazer a faculdade que quer e entrar num mercado de trabalho. É, nunca é tarde você fazer o que você quiser. Exatamente. E aí, ele virou essa chave, assim, putz, está felizão, tipo, não tem nada a ver com futebol, mas está feliz da vida, né? É olhar o indivíduo, né? A gente fala muito do trabalho em si, visando a performance, mas é importante olhar para ele também como a construção de ser humano, né? Porque a gente sabe, é um por cento que chega. É um ser humano, né? Exato. É o ser humano ali como um todo. Vamos olhar para isso, isso é importante. A criação do ser humano de uma forma geral. Você já trabalhou com outro esporte? Já. Algum atleta de outro esporte? Já trabalhei com jiu-jitsu, já trabalhei com vôlei, poucos, é muito mais no futebol mesmo. Mas é semelhante, assim, as dores, as... Não, é diferente. Por exemplo, a arte marcial, o jiu-jitsu, por exemplo, a luta, é como o automobilismo que você está dizendo, né? É ele e ele. Não há... A equipe, ela não performa ali comigo. Não é coletivo, não é esporte coletivo. Exato, não é esporte coletivo, é individual. Então, a pressão é diferente, o preparo também é diferente, a exigência emocional é um pouco diferente. Então, muda tudo, né? O vôlei também, apesar de ser um esporte coletivo, são outras demandas, outras necessidades. O vôlei é um híbrido, né? Exatamente. A pessoa precisa estar ali recebendo a bola e precisa estar recebendo bem, senão não tem nem jogo. É um pouco diferente do futebol. Também, é que não vai colar, não vai pegar bem, não. Individual coletivo também não pega, mas é diferente. E é claro que você... Ah, e atende atleta de tênis também. De tênis? É, de tênis também. É isso, meu psicológico é muito forte também. Muito forte e muda bem, assim, o trabalho em si é bem diferente. É bem desgastante, jogador de tênis, putz, os caras são umas máquinas, né? O treino também é muito intenso, né? Fisicamente. Assim, todos são, né? Assim, eles sentem bastante, até porque você pega o futebol e eles também treinam por fora, enfim. Mas é bem diferente, é outra dinâmica, você precisa entender um pouco do esporte também, não é só entender de pessoa, é importante que você entenda também do esporte que você tá atendendo ali pra que você minimamente entender, né? Nunca joguei ali, não tá ali, mas você precisa ter esse entendimento dos esportes que você atende. Não tem jeito. O que que é o método, como chama? Método 3S. Self-Sustained Sufficiency, ou auto-rentimento sustentável. Exatamente. É porque a gente entende que, muitas vezes, quando a confiança tá abalada, o atleta performa em picos, né? Então, ele tem um desempenho muito bom, um nível excelente, depois ele não sustenta isso, e ele cai, passa ali naquele período no vale, vamos dizer assim, depois volta e retoma. O método é exatamente pra evitar que existam esses picos, né? Que existam esses picos, né? Exato. É pra que ele tenha consistência. Então, e aí, ah, o que é o método exatamente? É a junção de todos esses estudos que eu fiz, onde eu desenvolvi o que é melhor e mais eficaz pra cada um. Então, foi há alguns anos aí, não só estudando, mas vendo e entendendo, estudando ali na prática, pesquisando de fato. O que funciona? No mundo corporativo, como a gente tava dizendo, né? No início, existe uma maturação, vamos dizer assim, existe um período pra que você se desenvolva. Você chegar hoje numa empresa, ninguém vai exigir que hoje mesmo você já esteja super ambientado. E no esporte, não. A exigência, ela é sempre... Imediata. Imediata. E não há tempo pra se desenvolver a partir do momento que você tá ali. Você tem que performar bem hoje e no próximo também, no próximo também, no próximo também. Foi o que a gente tava falando. Você mesmo colocou. Então, é pra que exatamente a gente consiga extrair. Falar assim, antecipar o resultado. Não, a gente tem um tempo, né? O nosso cérebro também tem um tempo, né? Pra desenvolver. Eu não consigo ficar com a barriga tanquinho semana que vem, na mente também não. Mas, é pra que você consiga ter essa consistência. É um atleta que chega a alto rendimento, ele sabe, ele não esquece de uma hora pra outra. O que faz não ficar ali é a cabeça, muitas vezes. Então, a gente trabalha o método aplicado pra que isso aconteça. Pra que ele não tenha essas oscilações. E aí faz parte do que você faz, do acompanhamento que você faz com atletas. Exatamente. Você sempre aplica esse método. Exatamente. É, sempre assim, né? Naqueles que são aplicáveis. Sim, sim. Os que precisam... Exatamente. Mas é como se fosse esse método que atende tudo isso. Entendi. Tem mais uma pergunta pra você. Ah, que você falou que eu assisti um podcast seu que o problema mais reincidente é a falta de atenção e a concentração. Você aplica esse método, esse método é aplicado pra esse tipo de pessoa, né? Exato. É, foi o que eu falei aqui, né? A atenção, ela é escassa. Super. Então, sempre que você melhora a atenção, você acaba melhorando um monte de outras coisas. Tanto só, não só de competências cognitivas, mas de emoção também e performance entrega, né? Então, é uma das coisas mais difíceis dos atletas. Os atletas se desconcentram. Principalmente o goleiro. É muito fácil se desconcentrar. É muito fácil. É, eu tô aqui, até porque no nosso cérebro o processamento auditivo ele é mais rápido do que o visual. Ambos são rápidos, mas o auditivo é muito mais. Então, você pega o atleta ali, qualquer coisa que ele escuta, seja grito de pai e mãe arquibancado ou treinador falando ou... É muito fácil distrair, perder a concentração daquele momento. Então, é importante, é uma das coisas. E até eles mesmos se desconcentram, né? Eu erro um passe aqui, tipo, fico pensando, erro. Acabou ali, né? Então, a atenção é algo que, independente daquele mapa que eu falei pra você, do que a avaliação me traz, sempre é trabalhado. Porque nada, nunca é tão bom que não possa ser melhor, sabe? Sempre é trabalhado. E qual que é o melhor jeito de trabalhar a atenção, assim? Até porque atletas, eles não podem tomar nenhum tipo de medicamento, nem nada do tipo, né? Exato. É um treinamento, é um treino. E esse treino, por exemplo, é muito voltado à inibição de campo visual. Isso é uma das coisas muito importantes. Como isso, qualquer coisa que você execute, até tem vídeos ali, né? Eu brinco com eles e mostro o Cristiano Ronaldo fazendo gols no escuro, né? Pra que você trabalhe e faça qualquer coisa com a inibição do seu campo visual, você precisa estar 100% preparado no momento presente. Se você fecha o olho aqui, eu falo pra você, ó, sai ali, vai ali buscar um copo de água. Se você fizer isso de olho fechado, você não vai estar pensando no que você vai fazer de pergunta pra Amanda ou onde que você parou o seu carro. Você vai estar 100% no momento presente, concentrado, enxergar lá. Pocado em chegar até a cozinha e pegar um copo de água. Exatamente. Então, essa é uma adaptação que você vai fazendo aos poucos. Claro, existem várias outras ferramentas e várias outras atividades, mas que você começa a estimular esse trabalho de que cada vez mais, como a gente fica muito disperso, cada vez mais trazer isso, o cérebro, pra ter momentos voltados 100% ao presente. Claro, dentro disso, técnica de respiração, que é importante pra várias coisas, enfim, a gente tem... Ainda bem que eu não fiquei olhando ali antes, né? Ficar olhando pra dar. É, vou esquecer que tem aquela TV ali, senão... Exato, exato. Eu vi uma frase também no seu Instagram, achei muito interessante, que você falou, preocupar se não irá... Preocupar se não irá mudar o resultado. Eu queria falar um pouco sobre essa frase. Por que você acha que a falta de preocupação... Porque não é a preocupação, é a ação, né? Que muda. Porque muitas vezes o atleta, ele fica só ali preocupado. E ele já acha, a gente tem essa tendência a achar que só eu me preocupar eu já tô fazendo alguma coisa pra melhorar. E na verdade, não. Você não tá evoluindo, você tá piorando. porque é aquilo que eu falei aqui a pouco, você começa a fortalecer uma conexão que ela não vai te levar a lugar nenhum. Então, você não pode só ficar ali nessa seara de se preocupar, você precisa agir. E quando você transforma um pensamento que te preocupa em uma estratégia ou em uma ação, você automaticamente sai daquilo e você começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a pensar na evolução de fato. Se eu me preocupo com o resultado que eu tive e fico voltado só ao pensamento na preocupação, além disso me trazer consequências negativas, emocionalmente falando, eu não consigo trazer isso pra uma estratégia. Então, é pensar de fato em como que eu vou fazer com que isso aqui seja positivo. E onde que eu consigo esse benefício na ação. Então, não adianta preocupar, precisa agir, né? Transformar essa preocupação num caminho, né? Exato. Exatamente. Em vez de ser um problema, ser um... Uma estratégia. Uma estratégia. Porque daí você tira e para de fortalecer essa conexão que não favorece, começa a olhar pra frente e você tá preocupado em outras coisas. Então, é uma das formas de você sair desse ciclo aí negativo de pensamentos. Entendi. E o que... Como que você relaciona o esporte com a religião? Eu vou te explicar por que eu tô te fazendo essa pergunta. Às vezes eu acho que o atleta se valoriza pouco super valoriza, talvez, a religião em vez dele ver o trabalho que ele fez, assim. Então, por exemplo, um cara como o Everton do Palmeiras. Assim, cada cinco palavras que ele fala, três são Deus. Não que isso seja o problema. Mas, assim, ou um cara que fez um gol e fala, não, foi Deus, Deus que me deu isso. Às vezes não é melhor pro atleta ele pensar que foi o trabalho que ele fez ou o que ele abdicou pra ter esse resultado em vez dele acreditar isso a alguém, seja lá quem seja, essa pessoa, esse ser. É, eu, nesse sentido, assim, eu sempre pergunto na minha anamnese como que é o atleta enxerga a religião. Se ele tem alguma... Eu não falo nem religião, não é nem o termo que eu uso, mas essa questão da espiritualidade, seja lá no que ele acredita. Isso é importante pro lado mental. Eu sou cristã, então, assim, eu vejo isso como algo muito importante. E aí, eu acabo que não entro nessa questão de que se foi Deus ou foi Ele. Porque, de certa forma, pra quem acredita em Deus, assim como é o meu caso, enfim, de vários outros atletas, é muito fácil você fazer essa associação de que, de fato, eu só cheguei aqui porque eu tive... Não tive uma lesão. Então, eu posso falar que isso é sorte ou que é Deus. Enfim, não muda. Mas o fato é, não teve lesão. Tem atletas que têm três, quatro lesões. Então, assim, existe essa contribuição e não essa valorização. Mas, quando você olha, assim, isso é bom quando você está ali fortalecido? Não, não. Ele não olha no sentido de ir me desmerecendo. Mas também, quando você está dando tudo errado, você tem que se apegar. Não no sentido que, ah, é isso que vai te tirar, mas, ah, está dando errado. Pra quem tem a fé firme igual a ele, entende que isso faz, tipo assim, está dando errado, mas é aquele errado que, no final das contas, tem um porquê. Ou eu preciso aprender algo, ou o que que... Eles, né, usam o termo, o que que Deus quer me ensinar com isso? Aonde que Deus quer que eu aprenda com algo ruim? Nem tudo que parece ser ruim é ruim, nem tudo que parece ser muito bom é bom. E, de fato, se ele agradece, ele acredita, claro, que não que ele esteja se desmerecendo, mas acontece muito. Eu já atendi muitos atletas, assim, não é que tira o meu mérito, é que o meu mérito, ele só acontece porque está vinculado com o que Deus me permite que aconteça. Então, é muito nessa questão de permissão. Não é que eu não faço a minha parte, até porque, né, a gente sabe que faça que a parte não é só Deus que age, até porque a gente tem o livre-arbítrio, mas eu faço a minha parte, mas a minha parte eu concluí, eu consegui concluir com excelência porque eu tive Deus que me colocou a mão. Então, é muito nessa linha. E não é que ele se desmerece, muito pelo contrário, ele se sente mais merecedor porque num mundo onde tem tantas pessoas, né, que não tem uma oportunidade ou que não chegam lá, tipo, então eu sou muito mais do que merecedor porque Deus me deu isso. Claro, eu também fui conquistar, mas eu também fiz, né, então eu também sou merecedor porque Deus me deu. Então... É um ponto de vista interessante, eu não gosto muito de escutar assim, porque, pelo que eu te falei, assim, eu acho que o cara se deu tanto, abdicou de tanta coisa pra estar lá, sabe, pra acreditar a outro ser que seja lá quem seja, que é a mãe, se é o pai, se é Deus, se é quem for, sabe, mãe e pai não, mãe e pai fazem parte do processo, mas, sabe, eu falo, meu, não, foi você, você que treinou, você que foi, você que fez o gol, você que defendeu o pênalti, ou você que ganhou a corrida, sabe, acredita em você e confia, dê como exemplo o trabalho que você fez pros outros, e não só na fé em Deus, assim, mas nesse sentido. É que, por exemplo, eu, eu, Amanda, aí mudando o pouco, né, o rumo da prosa, eu, eu, Amanda, acredito que nós estamos aqui nessa terra, nesta vida, unicamente por uma questão de, a gente precisa passar por um desenvolvimento, a gente precisa evoluir, então eu acredito que muito que nós estamos aqui é exatamente pra isso, pra evolução, por isso que quando as pessoas falam assim, até indo pra uma, pra uma linha mais de, de relacionamento, né, a relação, tipo, você tá aqui porque você precisa evoluir, então a pessoa não necessariamente vai evoluir no mesmo momento que você, as pessoas que cruzam o seu caminho, elas estão te ajudando de alguma forma nesta evolução que você precisa ter, se eu te faço algo muito ruim, eu também tô ajudando com a sua evolução, assim como se eu te faço algo bom, depende muito do meu papel, porque se eu te faço algo ruim, isso também te ensina a evoluir, não é só no lado bom que a gente evolui, então eu acredito que tudo que nós passamos faz parte da nossa evolução, né, problemas todos nós temos, mas, quando a gente entra com o lado da religião, é, pra mim fecha a conta no sentido de que, se eu preciso evoluir, então eu já vim aqui com, com um propósito, não é à toa que eu estou aqui, e se eu tenho ainda essa mão que me ajuda e me guia nesta minha evolução, então sim, de fato eu posso acreditar que tudo vem dali, porque, como se já tivesse escrito, é claro que se eu posso escolher o meu caminho e que isso faz toda a diferença, mas no final das contas, eu acredito que o que me cabe a evoluir, eu preciso passar, seja eu entendo mais momentos de glória ou mais momentos de dor, mas que existe um, um, algo maior, né, Deus no caso, que me guia pra isso e guia todo mundo, então eu acho que é um pouco por essa linha, sim, eu, Amanda, acredito nisso, então, ah, passei, como eu falei pra você aqui no Inuício, ah, eu fui uma criança que eu fui abusada sexualmente ali na minha infância, ah, Amanda, mas até nisso tinha as mãos de Deus? Acredito que sim, se eu acredito que tudo é por Deus e tudo, ele me guia, então sim, mas o que? O que eu preciso evoluir? Desculpa a pergunta, foi uma vez assim? Foi, foi uma vez, aconteceu uma vez, foi uma vez, eu tinha oito anos, oito anos de idade, assim, não me esqueço nunca, ah, com certeza, né, um, mas assim, não é algo que eu fale, tipo, nossa, claro, é uma merda, né, péssimo, horrível, mas não, mas assim, eu acredito que através disso, de acreditar dessa forma, que existe um porquê, de que existe um Deus que me guia, que me guarda, e que me ajuda nesta evolução que eu preciso, isso precisou acontecer por alguma razão, e não justificando a ação do outro e nem nada disso, mas foi a forma que eu encontrei, para que eu consiga superar os momentos difíceis, e talvez esse atleta também seja assim, porque mediante, você fala assim, putz, tem milhões de atletas que buscam, um por cento chega, eu vou acreditar que é a mão de Deus que me colocou ali, porque tem vários atletas profissionais que até, que não são os melhores, claramente não são, qual é essa escolha, tipo assim, não são melhores nem só falando de parte física, técnica, tática, mas até emocionalmente, e às vezes o atleta que chegou ali, chegou por quê? Porque existe a mão de Deus, de um guia, para quem acredita, que te levou até ali, e quem acredita em Deus como eu, é Deus que te trouxe, então existe um porquê de você estar ali, então eu acredito e acho que eles também, muitos deles também, que é muito nessa linha, a tudo que, e até fala, tudo agradecem, tudo dá graças, e de fato é, até no que é ruim, então você, tendo esse parâmetro, muitas vezes te faz tirar tanto do que é difícil, do bom. Tudo que eu já vivi, principalmente no que é ruim, acho que o mal vem para um bem que se aprende, você evolui, exato, você, se é uma pessoa que fez alguma coisa para você, você exclui lá da sua vida e sua vida está mais leve, acho que qualquer mal vem para um bem. Todo mundo te ensina a evoluir, né? Às vezes o pai e a mãe do atleta me falam, manda, mas ele está mal, ele está triste, o que eu faço? Nada. A tristeza, ela só é ruim se ela é duradoura. E vamos avaliar como é que ficam os próximos dias. Ficar triste, porque de fato aconteceu algo é super normal, faz bem, faz parte da evolução do processo, deixa ele administrar, deixa ele passar por isso, isso faz bem. E é nesse momento que a gente... Claro, não estou levantando a bandeira aqui do meu caso, um abuso que aconteceu, né? É um crime. Exato, não tem nada a ver, senão, às vezes quem escuta já acha que, nossa, está tudo bem, não, não é nada disso. mas, existe um porquê. E buscar... Brigou com a namorada, sei lá. Exato, ou foi para o banco. Morreu o cachorro. Exato, exatamente. Ou teve uma lesão, ficou ali afastado uma semana, coisas assim, né? Desse tipo. Como que... Qual foi o melhor momento da sua carreira, assim? Se eu for te perguntar... Depende, né? Se eu for te responder, assim, ah, melhor momento financeiramente, ou melhor momento de realização, ou melhor momento... Existem vários melhores momentos, assim, se você parar para pensar, né? Várias categorias. É, tipo assim, o melhor momento, o que eu posso ter? Te falar, ah, né? Falar, manda, é clichê. Não, o melhor momento é hoje, porque é só o que eu tenho. Né? Então, falar assim, ah... É de realização, assim, de tipo, não sei, talvez o momento que você falou, putz, minha vida vai ser isso, assim, o meu... Minha... É, foram alguns momentos que marcaram, assim, acho que o dia que eu consegui chegar ali, eu fiquei 13 meses marcar a reunião no Corinthians e conseguir estar ali numa reunião com a diretoria profissional, aquilo ali pra mim foi um marco, assim, que eu falei, putz, é super possível, sabe? Até então era super especulação. Mas ali, como foi? Você arrumou um telefone de alguém, você mandou e-mail... Eu fiquei três meses ligando para o Corinthians, tipo, o número X que aparecia na internet, sabe? Uma coisa sem sentido algum. Que hoje eu falo, gente, como é que pode você ter feito isso? Para de pau. Exato, tipo, nada a ver, não sabia nem com quem falava, nada, nada. E pior ainda, não tinha nem com quem perguntar, tipo, como que é isso? Eu não conhecia ninguém. Então, acho que esse foi um momento que eu falei, tipo, eu vi a luz no fim do túnel, assim, que eu falei, caraca, então, existia a vida fora daquilo que eu estava passando e ali a coisa aconteceu. E acho que foi dali que veio o ânimo. É claro, a gente quando conta a história, a gente fala muito do lado bom, do lado positivo. Foi muito difícil. E é ainda, no sentido de, e antigamente era muito mais, porque as pessoas não acreditavam num trabalho dentro do esporte, de voltar da parte emocional, ah, isso é bobeira. As pessoas não acreditavam que uma mulher poderia fazer trabalho dentro de um clube super masculino, onde um ambiente é um ambiente que só tem homens, sem dar nenhum tipo de problema. Essa parte psicológica, mental, é relativamente recente, né? Exato. e até mesmo no automobilismo, assim, poucos, até hoje. As Olimpíadas, né? Que trouxeram aí uma grande notoriedade pra isso, mas assim, até mesmo por se tratar de um ambiente extremamente político, extremamente machista. É, você tá no mais possível. Exato. Então, você se provar dentro de um ambiente assim, através de profissionalismo, de resultado, de estudo, não tem o que, então assim, a parte ruim que vira boa, boa, sabe? E eu falo assim, porque existe, né, muito dessa questão a maria chuteira, essas coisas assim, nesse sentido. A gente sabe que existe dentro do futebol, né? E eu falo, ah, se eu quisesse algo nesse sentido, eu gastava o meu dinheiro que eu gasto com estudo com silicone, com outras coisas que dariam mais certo, né? Pra virar uma de verdade. Daria mais certo, não é a intenção, é você fazer que a coisa aconteça. Então, nesse processo todo, houve muita dificuldade de você ganhar a credibilidade, de você fazer com que as pessoas entendam e validem o trabalho em si, das pessoas te conhecerem, do seu trabalho dar resultado na ponta. Uma coisa é me conhecer, outra coisa é de fato eu fazer a diferença na vida, né? De quem tá ali buscando uma evolução. Então, quando a gente olha a parte boa, tipo, por trás tem um caminhão de coisas ali que deram muito errado e depois começaram a dar certo. Mas esse foi um momento positivo. e eu acho, assim, que eu tenho vários momentos positivos, mas que estão atrelados sempre à entrega do atleta. Tipo assim, como é que eu valido isso? Tipo, falar, cara, quando eu tenho ali uma pessoa que não tinha concluído o estudo e fala pra mim, Amanda, concluí o estudo por conta disso aqui. Ou, tipo, faz um ano que eu não faço gol e eu fiz três gols em uma... Então, acho que essas são as validações, assim, que me satisfazem porque no final das contas o trabalho é pra isso, né? É, você tá atingindo o seu objetivo. Através da performance do atleta. Mas eu acho que são esses, assim, não tem... Ah, tudo é razão de comemorar, assim. Eu comemoro muito tudo, assim. Ah, chegou uma convocação aqui pra dar aula. Tipo, que legal, sabe? Então, acho que é tudo muito bom. Reconhecimento. É, tudo é. Tudo é bom. Seja o reconhecimento de um pai, o reconhecimento de um atleta. É tudo, tudo é bom. Não tem o que dizer. Qual que é o seu objetivo, assim? Onde você pretende chegar? Então, agora é consolidar, assim, quando eu comecei a levantar a bandeira do coaching, da saúde mental, no esporte, lá atrás eram pouquíssimos profissionais que faziam isso. Hoje a gente já vê vários, né? Hoje, até ex-atleta ou atleta que abre empresas aí, voltando e levantando a bandeira de saúde mental. E lá atrás isso não acontecia. Então, assim, eu falo que até mesmo referência aqui de estudo, aqui no Brasil, sempre foi muito pouca. Não tinha. Então, é como se eu tivesse entrado na mata fechada e começasse a abrir ali um caminho pouco aberto por alguns profissionais mais antigos, mas poucos mesmo. Hoje, a gente já vê um cenário extremamente diferente, uma procura muito maior e tudo. E agora, eu entro de novo na mata fechada, que é abrindo esse caminho aí pra fazer com que as pessoas entendam que dentro desse contexto de trabalho emocional, existe uma parte que faz um complemento importantíssimo dentro disso, que é a parte metabólica. Que é a parte de neuronutrição, de fato. Então, agora é o caminho pra abrir esse matagal aí nesse sentido. Então, aonde eu quero chegar, é isso. E eu falo assim, eu acho que quando você fala já mudei de profissão 15 vezes, eu sou muito curiosa, sabe? E eu falo, cara, depois daqui a pouco eu quiser fazer outra coisa, eu vou fazer e tá tudo certo. Porque eu acho que, ah, chegou lá no final da vida, o que você fez? Tipo, um monte de coisa. Já entrei em presídio lá, fiz direito, e tá tudo bem, né? E fui feliz fazendo tudo isso e tá tudo certo. Amanhã, depois eu vou fazer engenharia. Não é o caso, mas se eu quiser, vamos lá, vamos embora e tá tudo certo. Mas aonde eu quero chegar é mais uma vez abrir essa mata aí de esse novo caminho e levar pras pessoas e levantar essa bandeira de que existe ainda é um componente muito importante quando a gente fala de saúde mental que é pouco visto. São pouquíssimos profissionais que atuam com isso, poucas pessoas que dão importância pra isso, que conhecem isso e eu acho que neste momento onde eu quero chegar neste curto espaço de tempo é aqui. É abrir novamente essa mata e levar... É o pior arrependimento daquilo que você não fez, né? Exatamente. Eu faço tudo que me vem à frente eu faço com sorriso no rosto pra aprender. É um pouco aprendizado, né? É um pouco aprendizado, tipo, igual eu, assim, quantas pessoas eu não conheci no futebol, quantas pessoas eu não conheci no esporte, quantas pessoas eu não ajudei no esporte, sabe? E quantas ainda eu não vou ajudar e tá tudo certo se amanhã também falar não quero mais futebol agora eu vou fazer golfe, né? Vamos trabalhar. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Acho que o que vale é você aproveitar aí essa jornada e entender que existe um propósito maior por trás disso que também é buscar a minha própria evolução. Às vezes a minha evolução faz parte, né? Fazer isso e ajudar as pessoas, enfim. Você tem interesse em, tipo, ir pra psicologia mesmo? Não. Não? Não. Por quê? Não tenho interesse pra ir pra psicologia. Não é muito bem relacionado? Super bem relacionado. Tanto que eu poderia ter feito a psicologia e fui fazer a nutrição. Não é algo que eu busque fazer agora a psicologia, assim. Agora eu vou levantar a bandeira muito e quando eu escolhi a nutrição foi de maneira intencional também. Foi de maneira estratégica também. Voltada aí mesmo pra essa parte da neuronutrição ou da psiquiatria nutricional. É um nicho, né? Também. Porque é um nicho e não se vê. Zero. E além disso, né? Assim, o mundo caminha infelizmente pra uma epidemia de doenças mentais. Caminha não, né? Já chegou. Mais grave, assim. A cada dez pessoas que eu converso, oito, com certeza tomam medicamento. Tomam aí antidepressivos ou enfim. E aí o mundo caminha de uma forma geral. Isso não só dentro do esporte, né? É uma necessidade muito grande de fazer com que... E nem sempre, por exemplo, uma depressão estabelecida ela vem de uma única via metabólica que é tratada com um único medicamento ali. Então você consegue fazer um mapeamento e consegue ser mais assertivo, né? Então eu acho que fazer com que as pessoas entendam e até mesmo eu entenda porque tem poucas referências no Brasil ainda sobre isso. Você olha mesmo a psiquiatria nutricional ou a neuronutrição são poucas referências e poucos profissionais que falam e que é algo que a meu ver é a profissão do futuro porque você precisa ajudar uma grande fatia de pessoas que vem vindo aí com transtornos sérios e que não é a única saída um medicamento. Nada contra o medicamento. Eu acho que tem que prescrever mesmo quem precisa... Quem tem orientação médica tem que tomar. Mas eu acho que existe ainda uma outra via a ser explorada que pode ajudar muita gente. Então... E não só no esporte. Principalmente no esporte que é onde eu estou inserida. Mas fora dele também tem uma grande fatia. Eu acho que... primeiro bebe água limpa, né? Você está por dentro dos psicodélicos? Pouco. Já estudo? Não. Não. Mas se me perguntar, não. Posso falar? Vale a pena ver um pouco. É um negócio surreal, assim. Comecei a estudar sobre isso. Encantou. É absurdo, assim. O mais inacreditável dos psicodélicos é ser proibido. É... Tipo, não dá pra acreditar, assim. Depois me manda algumas referências. Eu tenho uma lista no YouTube aqui de vídeos só sobre psicodélicos, TED Talks, etc. E... Ah, show. Explica, meu... É inacreditável, assim. As pessoas não... É isso, sabe? Não é uma coisa, assim, que todo mundo conhece. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. E às vezes você fala, cara... Não só não conhecem... Como não conhecem isso, não é? Não só não conhecem é como tem preconceito. Não dá pra acreditar, assim. Pra mim, o futuro da saúde mental é psicodélico, assim. Sem dúvida nenhuma. Como funciona neurologicamente. Putz, é um negócio que nunca deveria ter parado de ser usado, assim. É muito interessante. Eu tomo microdose de cogumelo praticamente todo dia, assim. Me ajuda muito. Pra quê? Eu tive uma experiência psicodélica, né? Que é o que chama quando você toma muito. Um dia eu tomei muito cogumelo. E aí eu tive uma experiência psicodélica que é o que eles chamam de dissolução do ego, né? Os médicos chamam de dissolução do ego. É uma reprogramação do cérebro. Então, o seu córtex frontal, ele basicamente deixa de funcionar e a atividade cerebral volta a funcionar. Tem um estímulo de produção de serotonina. Tá. Tanto nos emissores quanto nos receptores. Neurogênese. fezes, a teoria da evolução do ser humano é que os primatas passaram a ser hominídeos e começaram a comer carne, os cogumelos mágicos, né? Que é o que a gente consome, eles nascem das fezes, né? De fezes de animais. Então, quando a gente começou a comer carne, como a gente estava sempre perseguindo animais, eles começaram a encontrar esses cogumelos e começaram a comer os cogumelos. E você vê, a partir desse momento que a gente passou a ser carnívoro, a evolução do nosso cérebro, isso obviamente é uma teoria, não tem comprovação, mas o nosso cérebro começou a crescer exponencialmente, assim, dobrou de tamanho em um espaço muito pequeno de tempo. Pequeno de tempo, evolucionalmente falando, que é muito, né? Mas foi proibido nos anos 70 por questão política, mas vale muito a pena dar uma olhada, porque o Estado já está, agora tem estudos já sendo comprovados e tudo mais, e eu estou tentando trazer essa mensagem para o Brasil e o terceiro, acho que foi o terceiro episódio aqui que eu fiz, foi sobre psicodélicos. Legal. O fundador, sabe o Dr. Consulta? Sim. Então, o fundador do Dr. Consulta tem uma empresa de pesquisa e eles têm a primeira autorização para fazer uma pesquisa para o medicamento de psicodélicos, que é de cogumelo. Legal. Eu trouxe ele aqui, a gente conversou, foi bem legal. Eu vou te mandar esse... Manda, por favor. Quero ver. É muito interessante. É muito legal. Tem um documentário também, chama How to Change Your Mind no Netflix, e o Fantastic Fungi. Também foi indica, tá? Eu posso falar, você vai gostar muito. É bom. É muito interessante. É um... Vai ser um negócio novo para você. E você, aonde você quer chegar? Eu? É. Putz. É... Eu tenho muitos, eu tenho muitos, mas eu não sei dizer, assim, tipo, não tenho um... Eu quero, primeiro, ajudar o maior número de pessoas possível, que é o meu objetivo com esse podcast. É... E meu objetivo de vida é ter condições de sustentar uma família bem, assim, eu poder fazer o que eu quiser, eu poder viajar para onde eu quiser, eu poder oferecer o que eu quiser para os meus filhos e para a minha mulher. É basicamente isso, assim. Dentre outras coisas, obviamente, né? Tem muitas pessoas que eu preciso retribuir, agradecer por muitas coisas, mas... Como objetivo de vida mesmo é esse, assim. Ajudar as pessoas e ter uma condição boa de vida. Show. Assim, muito... Não quero ser o homem mais rico do mundo, não quero... Não viver bem. Não quero viver bem. Quero poder explorar o mundo. Legal. Muito bom. Mas, é isso. Vamos encerrar por aqui. Obrigada, né? Muito obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Obrigado, prazer. Pessoal, muito obrigado. Sigam nossas páginas aí, é só escanear esse código de barra. Vocês estão vendo que eu estou com um boné do Buzz, que é novo. Vou dar um aqui para a Amanda. Você é a primeira a ganhar esse boné que acabou de chegar. Olá. Já vamos pôr, já. Olá. Show de bola. Ficou bom? Ótimo. Show. Muito bom, obrigada. Perfeito. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Portas abertas. Se você quiser falar de alguma coisa, trazer alguma coisa nova, estamos aí. Obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.